Onde está a caixa de ressonância para mudar o comportamento da torcida em relação à violência ou também dos próprios jogadores, porque eles também são muito afetados e prejudicados, porque eles viram celebridades, eles têm um talento muito grande e viram milionários e não sabem o que fazer com o dinheiro que eles ganham. Então, como que nós poderíamos, os próprios clubes poderiam fazer isso? Quem poderia contribuir diretamente para que a nossa torcida colindiana tivesse um pouco do comportamento da torcida do Santos, como você mesmo apontou? Bom, então, essa pergunta é o seguinte, a gente vai responder essa pergunta, vou trazer mais uma, nós estamos aqui há quase duas horas. Então, eles respondem essa, mais uma, tudo bem? Por favor, então, quem responde essa pergunta? A questão é bem ampla, vou tentar sintetizar em alguns polos. Ele tem poder político e poder econômico na mão, imenso, imenso. Na verdade, no fundo, é o que cada indivíduo busca dentro da sociedade que vive. Ele tem isso conjuntamente. E vive em gueto. Ele não divide espaço com a sociedade, ele não participa ativamente da sociedade, mesmo tendo esses dois poderes agigantados. Por quê? Porque ele se sente excluído da sociedade. Ele reconhece a sua impotência enquanto cidadão. Porque ele não lhe ofereceram chance de crescer. E também tem grandes dificuldades de tomar ciência das atitudes que ele devia ter para modificar essa situação. Porque ele vive num sistema que é extremamente opressor. Ele se sente rejeitado também pelo sistema. Ele se sente limitado pelo sistema. E se acomoda no poder que esse sistema lhe oferece, que é o poder econômico. Então, ele fica imobilizado. Quer dizer, eu acho que o passo principal é dar a esse indivíduo cidadania. Porque qualquer atividade que ele vai fazer na vida, ele vai se sentir agente social. Não pode ser que ele vai jogar futebol, ou vai ser gari, ou vai ser porteiro de prédio. Todo indivíduo tem o direito de ser cidadão. De adquirir ciência da sua cidadania. Casos como o citado do Bruno, representam o quê? Que ele vivia em gueto. Que ele tinha o poder na mão que ele jamais usufruiu. E não tinha noção nenhuma do seu papel na sociedade. Vivia associado à marginalidade. Se a tragédia que nos foi colocada realmente ocorreu, foi porque ele se apoiou nas pessoas com as quais convivia. Que basicamente é um gueto. Assim como o Adriano na Vila Cruzeiro, assim como o Vajvenlov na Rocinha. Quer dizer, é onde ele se sente em casa. E é uma incoerência. E há uma incoerência muito grande aí. E é por isso que a sociedade, aqui de fora, digamos, a de baixo, não, a do morro, não consegue entender isso. Mas ela é própria culpada dessa realidade. Porque ela não oferece a esses indivíduos condições de serem maiores do que são, enquanto seres humanos. para que eles não usufruam do poder político e econômico que detêm em mãos. E aí, se o Mássaro é uma bandeira, se o presente é uma lição, figuras entre os primeiros, e nós se formarão. Lá, 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 lá. 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 É um debate como esse, ou seja, uma coisa elevadora, de incorporar torcedores, de politizados, de demonstração da sociedade, por um dado importante. Olha, é bom. Vamos situar um pouco a minha situação na história. Eu, na época da democracia, era criança. Eu nasci em 5 de dezembro de 76, um dia de invasão. E, claro, vestindo esse espírito corintiano, primeiro eu me vesti de paixão, e depois eu me vesti de história. Eu fui pesquisar, fui vetorar por esses caminhos, eu fui vendo o quanto o Corinthians é maravilhoso, em termos de passagem, em termos de história. É fundamental a gente pesquisar, porque é engraçado o que aconteceu aqui, ontem e hoje. Como o Corinthians é, como o professor Plinio falou ontem, na palestra sobre a gêmea de Corinthians, ele falou que quando...